Boa tarde pessoal Vou mostrar pra vocês aí a caravan que eu pretendo transformar numa motorhome Tem muita pouca coisa pra fazer nela, mas a maior mudança vai ser interna, né? Deixa eu mostrar ela primeiro aqui pra vocês Procurei comprar que tivesse em melhor estado possível, num preço acessível Então, o que eu pretendo fazer aqui é o seguinte Eu só vou andar com o banco do passageiro Daí, todo esse espaço aqui Do... Do... Quer dizer, eu só pretendo andar com o motorista e tirar o do passageiro, né? Então, todo esse espaço aqui vai ser livre pra me movimentar aqui, fazer alguma coisinha Aqui eu pretendo pôr uma geladeira Não sei se eu vou pôr um climatizador aqui, vou fazer esse milagre de fazer um furo ali Então Aqui tem... Tem uma placa de metal ali Que ela vindo reta, ela vai dar mais ou menos na altura disso daqui, ó E aqui tem um espaço vago gigante Aqui, no caso Eu pretendo fazer um tablado de madeira aqui E aqui vai ser uma... Um magnete aqui, ó Gigante Aqui tem quase um metro e setenta Daí vai ficar mais ou menos com uns cinquenta aqui Cinquenta por setenta E a fundura vai variar entre vinte centímetros ali e trinta e cinco aqui Daí esse tablado de madeira ele vai ir até a ponta lá Então, daí aqui vai ter um suporte de madeira aqui Outro aqui E mais uma aqui Que essa tábua fica em cima e aqui vai ter que levantar também uma tampa aqui Porque aqui é onde vai guardar as ferramentas Aqui nessa reta eu pretendo fazer Uma divisória de madeira aqui também Todo tampado aqui essas peças Pra elas encaixarem bem certinho nesse acabamento aqui Aqui assim E aqui do mesmo jeito Todo forradinho As latas por dentro Vai ser todo forrado com isopor e TC3 aí Das portas, das laterais E esse daqui vai sair tudo E eu vou fazer a mesma coisa aqui Isopor e TC3 Depois eu vejo se eu forro de novo Ou ponho alguma outra coisa aí O chão O chão vai ser tudo O chão vai ser todo feito de De manta térmica Térmica Pra não esquentar e não Não Passar muito barulho também né Todo esse tanque vai ser calafetado Qualquer lugarzinho que possa entrar Um ar, alguma coisa aqui Vai ser calafetado nesse carro aqui Pra não vir cheiro de combustível aqui Porque eu vou estar com a cabeça bem aqui Porque eu vou entrar por lá Essa tampa aqui eu quase não vou abrir né E aqui vai ser Onde eu vou ficar com a cabeça né E vai ter um colchãozinho aqui de um metro aqui Um metro e vinte aqui Bem aqui nessa bordinha Eu vou improvisar uma cortininha Pra fechar essas partes aqui E aqui atrás também Aqui atrás vai ser o mais fácil aqui de fazer aqui Pra fechar A melhoria na parte mecânica vai ser Eu vou colocar o diferencial por um americano Esse aqui é Braseixo Nacional Pra suportar mais a viagem sem dar algum problema né Essa aqui aguenta Mas o americano aguenta dez vezes mais E se aquele não quebra O americano não quebra nunca Vai ter freio a disco Vou por freio a disco atrás Porque a manutenção da pastilha é muito ruim demais Quem tem Opala sabe que é Zika Então Então aqui vai uma geladeirinha aqui Que eu já via que cabe certinho nesse espaço aqui Que tem aqui Esse ventilador original dele aqui tá desativado Porque o cara fez uma cagadinha aqui Fez um porta luvas gigante aqui E encobriu o lugar que solta ar ali Aqui Eu vou ter que mexer nisso também Eu vou por O ar do oitenta e seis aqui Esse ar do oitenta e seis Ele tem uma serpentina de água quente Que passa aqui dentro Quando você libera lá A água quente vem aqui Você pode soltar aqui dentro do carro Esse é muito bom Num lugar que é frio a noite né Você dá uma ligadinha no carro a noite Você chegando lá você pega Abre a comporta da água quente E ventila ele pra dentro do carro Daí todo o ar gelado de fora Vai passar pela serpentina e vai passar pra cá Daí vai esquentar o ambiente dentro Ar condicionado eu não sei se vai Compensar botar um ar condicionado aqui Que é muito caro Eu tô pensando em furar o teto Pra pôr um climatizador aqui Que ele consome menos Menos amperagem Da bateria Na faixa de três amperes Ou alguma coisa Que É melhor que consumir o combustível né Na ida Porque isso aqui vai cair uns 2km por litro Se eu botar um ar condicionado De um carro aqui E eu quero manter ele o mais econômico possível Pra poder viajar mais O câmbio aqui Já tá com 5 marchas Já foi feito um corte aqui Adaptado aqui E foi adaptado um freio de mão também já Daí tem que dar uma revisão nele Na hora que eu botar o freio disco lá atrás Já aciona ele também O câmbio tá bom Mas tem um ronco Eu vou acabar Fazendo uma revisão nele Pouco antes da viagem também O carro vai ser todo simples Não vai ter nada elétrico Quase aqui Pra não ter consumo Pra ficar mais barato Caso dê algum problema na viagem Manivelinha aqui vai ser todo Todo manual mesmo Eu vou tirar o sistema de alarme que tem nele Que tem trava elétrica Essas coisas aqui Que eles ficam consumindo O teto vai ser pintado de branco Pra evitar calor Um branco bem liso Pra refletir mesmo Então talvez aqui fique um climatizador daí Ele tem mais ou menos uns 15 cm de altura aqui E aqui vai ter um rack Esse rack vai partear aquelas Peças de plástico que eu esqueci o nome agora Pra pôr ferramenta, roupas, essas coisas E o meu rack ele vai... Eu vou dar um jeito de fazer um rack bem preparado Que caiba as coisas embaixo dele também Alguma coisa que talvez eu venha precisar né Não se sabe Mas tá bonito Só pra mostrar pra vocês Depois eu faço mais vídeo Valeu